o patrocínio aí de gift é com Marcelão aí praticidade rapidez é com homem mesmo chegou lá pegou algum gift com o homem se viu o anúncio foi pelo meu canal só chegar e falar o anúncio do canal do Léo Joaima aí então tamo junto aí que ajuda bastante aí no fortalecimento de pecs cara tá sempre ajudando aí a gente aí com algumas algumas coisas aí beleza tamo juntão bora lá bora lá bora lá E aí 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 Tchau. 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 foram transferidos então é medidas para redução da carga do servidor que tá abrindo agora né muitas pessoas e mandou online né por conta do alto tráfego de usuários impulsos é usemos um limite de capacidade temporário em nossos servidores por favor selecione tentar novamente para estabelecer as conexões e da mensagem a seguir apareceu meu deus desculpa pela conveniência não já tá pedindo desculpa antes de abrir o jogo caralho apresentando jogadores com um ímpeto um ímpeto um novo recurso especial dos jogadores então não é só o Messi não não é assim ó ímpetos melhoram certos atributos dos jogadores e permite que jogadores vão além do limite normal de 99 cada tipo de ímpeto serve para melhorar atributos pendentes a adição ao time ideal a adição última ideal com certeza vai permitir que jogadores expressa em suas individualidades melhor e nunca e na experiência de consulta o time e vários types of e isso pelo inglês não pelo amor de Deus o jogador disponível em lista de jogadores especiais agora tá olhado é certo que aplica uma atualização ao vivo depois de uma manutenção regular pode fazer com que as alterações dos dados detalhes movimentação aparência design jogador disponível nas listas jogadores especiais portanto lembre-se de conferir os jogadores disponíveis antes de contratar você também pode conferir mais informações nas observações as observações na página de detalhes de cada que é uma lista doidão muita informação ligado para entrar aqui então vou ver aqui na tente que se ela já trouxe alguma coisa não trouxe nada de evento aqui no autêntico a ideia do jogo nada de gente que eu vou entrar aqui no dia tá aí ó os eventos estandar vai ter já mostrado atualização de eventos temáticos agora e são eventos temáticos são eventos ela falou lá naquela nota que a gente deu ontem né o evento é que você vai o desafios com times se encaixa em temas específicos os emprestados ao seu ao seu disco você vai poder usar todos os jogadores do time escudo para concluir o desafio que da hora agora você não é obrigado mais a comprar é o jogador né aí vamos lá durante o período ontem vai ganhar aqui ó dos raios de partes 450 mil uma acumula seis mil pontos ganhador de contrato aleatório 450 mil gp e 60 mil de experiência né eu gosto tem que incluir os jogadores do time de alto aqui ó vai falar aqui os times do joguinho né com esses times estão aqui ó só conta jogadores desses times não é fácil de ver isso aqui 50 mil gp contato para as clãs vai ganhar bastante coisa nesse começo agora sempre fez né cara é o national team uma coisa também contato aleatório e o outro índice detalhes aí e se a gente vai ganhar o valor só o bônus mesmo um jogador seleção vai ganhar aqui é o contato aleatório de 60 mil de 3 mil pegada lá de sempre a gente vai ganhar o que eu vou contar o computador também a vitória descrição do evento e ó e já a vida duradouro com inteligência artificial começa de um nível de dificuldade que se adequa ao seu nível aí é bom para o molequeiro que é bom para a molecada né e para partida por gp e tal e a cara cada seis para cada vez que ganhando aqui você vai subir no nível a primeira vez que ganha 50 mil gp para aí mano para pegar isso tudo uma vez que ganha 50 mil quarta vez mais 30 mil e da vez 50 mil talvez mais 50 mil de xp e economia espiritual para fazer isso aqui cara vamos lá para a náxia no altinho e rola aqui nessa aqui e essa aqui já é moeda né uma moeda que você ganha já ganha de primeira e vai estar moeda de primeiro depois você ganha e você ganha as moedas segunda vez segundo desafio tu ganha grande habilidade ela 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 só inverteu o lugar da moeda era o último agora a moeda as primeiras primeiras tá ligado também já a moeda para o cara proibir a gente só faz parada muito doida muito doida tá ligado e as moedas em virtude lá de beleza e falar é bem fraquinhos partida com amigo partida online o passe de partida valeu o passe de partida né o sonaldo né o sonaldo tá disponível aí lembrando que tá mais mais barato de partida né o sonaldo aqui e completa na 94 e o outro é o vandai que pega 95 para ver que aqui vai ser até os 50 mesmo se ela vai mudar alguma coisa o cara mudou absolutamente nada velho a mesma coisa bicho a mesma coisa mano e lembrando que como o jogo ciclo né a promoção de as moedas tá rolando tá ali ó você quer uma promoção que só vale uma vez tá rapaz então se você pegar nesse passe de partida o próximo vai tá normal que 500 mil enquanto como é promoção lançamento do jogo louco 250 que nunca seria 500 tá tá vale a pena pegar né promoção tá moeda volta para tu e volta 500 moedas na real que você vai gastar 250 moedas só né moeda volta quem não sabe aí a partida tá aí muito claro na moral bicho para ver ver que as cartinhas aí para que os times aqui né fora verdade um do menu também tá mais bonito as cartas aí e eu adoro você encontrar mesmo agora tá bem escurão né cara useu na moto e bora né não dá uma olhada nos dois times né lembrando que agora rapaz é você pode usar aqui ó para usar o que agora cada plano de jogo agora você pode usar uma uma escolha um time tá no caso como que tá tudo o mesmo time eu posso colocar um time diferente aqui tá ligado tipo eu posso colocar é a senão senão aqui o night aqui site aqui e ver por aqui o que eu quiser tá ligado eu sei que é bem legal da parte da corâmica eu já tinha soltado a nota bem antes disso aí né eu vou dar uma olhada aqui no menu como é que ficou as cartas agora agora configuração lembrando e ó design mudou muito cara você quer dizer escuras o menu na verdade ficou escuro né então mais uma uma vida assim para as cartas é que eu já tinha alguns sair com certeza sabe agora na hora de nos contratos né e aí o ralo já já no primeiro play of the week o ralo já tá rolando já tá na treta já né é o play of the week o italian set que é o seleções de seleção da itália lá né da liga italiana que ela vai fazer e esses não os novos capitães e o capitão o g-league e a liga bbva também isso os três que é por contato selecionado né na hora de carta para o prato como é o play of the week aqui e aqueles rios lá aí ó rala de um sonauro que ela tá dando no par de partida o cubo meu deus danilo meu deus chevalinho uma chance 5 o ferro som lá que eu falei lá luis alberto o como é que é ao senso né e o deca mais cara isso logo de cara bicho até com mais o ralo noventa e sete com certeza vai pegar sangue é o doce aqui agora ó ó não tem tanto mais um só se usa praticamente ó e ele tem super substituta o duque também segundo esse design aqui esse menino tá aqui isso aqui mudou tá é assim não para o mundo muito legal e falando aí o sonauro do que você subiu também mas você que volta para marcar esse não é super substituto eu não vi ser outra cartinha claro não era e não é também a ideia no túmulo e aí e aí e aí a época isso aqui muda por conta da proficiência que não tem mais né eu não tenho mais proficiência danilo continuou jogando estudou esse aqui é danilo atacante surpresa né cara o fato que ele tinha que era tudo né galera tudo né velho é o goleirão aí é falar é e aí e se matinhos aqui colombiano e venezuelano acho que venezuelano venezuelano né o ponto também bom esse zagueirão que um metro e noventa nossa é para cá tem eu tô notando aqui a economia do pé estava meio que voltando muitas cartas com várias posições que não tinha né eu tô muito bem cara e não hein se pega que sonha é só atacante para de falso se você vai ter esse tipo de posição aí é interessante cara mudou o design o legalzinho design cara eu curti muito é diferente o alberto aqui e se ao que é aos meus meus Deus o cara lateral é mais a cartinha dele é bem interessante hein gente ele é bem interesse e decora esse que também joga de zagueiros aqui no volante o volante em inglês assim que legal mudou muito o senhor estão design aqui tinta e se quer é a tendência né e select da itália que é os melhores da a itália lá tá aí ó o cara de caveira é um camada pera de um seguleirão aqui também o lindo mila aqui mlg o d'ambrose aqui ó o barack e o stick e o indica é um indica é interessante essa também os parela nossa interessante se parela aqui em casa o donado posição do cara de caveira a diferença do detalhe agora que ela se vê como é ali não no mapinha da as posições dele tá verde antigamente era meio que ver um vermelho escuro né agora lembra interessante para ver se camada e também interessante a carta dele se tiver satis ali do meio para frente só joga de volante mas com eles é bem interessante a pera de uma cartinha boa também o poderão aí se pensa que ninguém gosta a semelha de joga de volante posso o joga não se vê muito o que o d'ambrose aí ó joga nas duas lateras de homem joga de zagueiro e já tá bem velho já tá bem velho já tá bem velhinho já também né no monzo ali e se a barack aí joga de mate de mlg é interessante a cartinha dele o stick ela de ponta de mlg também né grande curtir o indica de indica santos volante e ele é mais completa e essa aqui nesse comentário né Barelinha a boxe vale mais por causa dele e você quer como moeda também é a novidade dela que né que select que acho que ela vai lançar agora você que agora agora é essas aqui tudo agora é que pega com contato selecionado né novos capitães é isso aí e capitães é o Danilo também tá aqui tendência cinco estrelas e se ela esse é lateral ofensivo aquele atacante surpresa que ele tá na boxe lá muito doido esse aqui cara o Wesley Bal que é bem interessante bem incompleta essa cartinha ao James James voltou também porque esse aqui não joga joga de zagueiro só joga de lateral e o Nátio meu Deus completar essa aqui com certeza chega Danilo tem muito interessante essa câmera e o Berguinho joga nas duas pontas joga de emergência também bem interessante e é de Roberto de emergência lateral e o de Irtúida eu tenho uma carta especial de vale muito a pena viu muito bom jogador naquele lateral e o samba o grão samba acho que a primeira vez a primeira é uma carta do samba e o Bruno Fernandes cara e mate de MLG e o Bruno Fernandes o Baltaro Martins atacante segundo atacante interessante essa boxe aqui viu cara bem interessante durar quanto tempo vai ficar 27 dias e os outros essa aqui vai ficar com 97 e esse aqui vai ficar seis dias que era muita futebol e domingo tem mais né verdade ele tá aqui também terão mais uns sete dias de certeza né mas voltou que eles aguentos já tinha vindo o sábio o sábio a estrela o suzuki e o ritorio um e na o Yamamoto tá tá aí é tipo repetindo jogador o rei tem de novo ó traz o que não pegou da outra vez só que esse aqui agora joga nas duas lateras joga de ml e de mld né bem mais completo e aí e o que tá bem melhor agora é nova e quatro estrelas o outro que eu tenho é três ele que eu vou falando que eu chamo de canteza em japonês muito e também agora tá de macho e tudo que não é mais mlb nem tá de mate tá bi né o nome repetindo né cara é aqui embora é interessante essa essa a bola vai ficar 27 dias e agora é da liga mexicana né cara na verdade é liga mexicana é o contrato selecionado uma olhada aqui né o atacante ali o pertarame a marcação argentino só a gente devolver o cara que vai ter que ocupar também não né e é que esse aqui é o overall de elemento e tá como do agora vai ter que ocupar essas cartas também né e aí a primeira é isso mesmo tem que ocupar nível 131 o ferreira que o jota ferreira atacante do cadastro e o pai essas cartas aqui né cara o plac mulher aí ofensivo a malanda e tem um zagueirão e também tem um grande filho do mesmo e o jovem o jovem jones e ele ia também lateral esquerdo aqui tá de o reinoso a diferença é que essas essas cartas aqui ó rei maraújo aqui completar-se também a diferença essa é que essas cartas que você tem que upar né mano, seu buktar no atacante essas cartas aqui você tem que upar tá ligado, você tem que ver se vale a pena aí nessas box aqui que é do méxico aqui só se tiver algum evento mano deixa eu ver se esse aqui precisa upar, esse aqui não precisa upar não né, não precisa não mas esse aqui já são as cartas prontas já, né, da Jayriga aqui não precisa upar pô mano, basicamente é isso aí rapaziada, basicamente é isso aí, ela não tem algum pacote mudou esse menu aqui, não tem pacote ainda, ela não lançou né, é que os bilhetes aqui, mas já tem nada, tem que ver ali deixa eu dar uma olhada nos jogadores aqui, o menu, o que que mudou também, o Mbappé 450 mil, que era um milhão, caiu ou o mercado tá doido, ou não sei, tá aí o Mbappé, caiu pra caralho o Mbappé mano mas a ideia não é essa que vê o mercado agora né, mas muito jogador caiu de preço, olha o Messi 300 mil, o Júnior 280, cara, muito, ó o Bellingham, 160 mil, caiu muito, bora dar uma olhada aqui no avaliação ao vivo dos jogadores, aí vê né, os jogadores estão em boa condição essa semana, tá aí Mbappé, Haaland, Lionel Messi tá com a companhia, Miami, pegar, Bellingham, Saka, Imich, Mohamed Salah, Valverde, Ubeidi, Ubeidi, Uteiong, Odrit, Alisson, Yunus, Lugan, Miesa, Texan, Arno, Koudei, Martins, Donnarumma, Jesus, Leão, Hakimi, Dembele, Weiss, Reiss inclusive tá Play of the Week, Tinelli, Rodrigo, Luenzo, Fernandes e Di Maria, são 1374 jogadores, tá rapaz, Ponto, Calmeni, Pashford, Sané, Davis, Pony, Camavinga, muitos jogadores, Globos, A e B aí, tá, esses aqui são jogadores que estão A e B, aqui tá com a face, aqui jogadores vão ter agora só essa foto, né, então agora não vai ter mais foto de Pirunicata, né, então, diferente, Tessa, Guretska, Lyman, Kotkan, Pait, Ketá, Christensen, Censio, só na primeira página, velho, então são 1374 jogadores em boas condições, ó, primeira página geralmente ficam os melhores, tá rapaz, bora ver que agora quem, quem está em más condições, né, e aí, peça, as condições 896, Mobili, Pau Torres, Blau Vick, Tomori, Onaná, Kupupi, Samba, tá lá na, uma samba que tá, né, aquela, a Vox lá, né, aí, seu amigo grande, o Demandand, Norman, o Vitinho, Lé, Pico, Mudik, o Anthony, Telakuz, Gui, Karemi, Kouatkins, né, a galera toda aí que tá em más condições aí, rapaz, os 800 jogadores, 896 pra ser, né, é a primeira página dos jogadores, né, mano, estão aí em péssimas condições, tá, rapaz, já fui já pras atualizações, já mostrando tudo aqui, né, tá aí, por isso, e aí também já tá tudo pronto, aí, primo, mudou um pouco o mercado, deixa eu dar uma lida naquelas informações que eu não li no começo, entrada, um li, dedicarga de servidor, tá, promoção, promoção do Kikoff, e ela, ela, assim, promoção de 7 do 9, 14 do 9, né, que você não mantive na sua caixa de entrada, você receberá até dia 12 do 10, e são lá as 24 renovações de 10 dias, tá, pra todo mundo aí, tá, que já, se já, vamos ver no sério, aqui, não, já lembro, que é o jogo de pinto, que é o jogo de pinto, já conhecido, blá, 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 tudo, né, rapaz, galera, ontem, né, atualização da Konami, né, uma paradinha lá do, né, que vai estar disponível, os modos de toque incisivo, eu não vou ler isso, cara, porque, na moral, isso aqui é um tapa na cara, aqui as boxes que ela deu, lembrando, as 300 moedas, né, que ela, que ela falou que ia dar na estreia do lançamento do jogo, eu vou botar aí as 300 moedas, né, plantar de campanhas, meu, ó, e hoje eu vou resgatar, na verdade nós vamos ter que pegar também a promoção lá do PSN Plus, que eu vou botar lá, aí, ó, plantar como vai funcionar, né, você pode ganhar, tá falando aqui, a primeira fase, 7 do 9, e 7 do, é, que é, começa hoje a primeira fase, 1 da fase 14, 3 da fase 21, 4 da fase 28, então, os, essa campanha aqui, vai rolar, essas, essas paradas, tudo que a gente tá ali, ó, planos, 1 ali, né, highlight dos parceiros, né, vai ganhar ali, o contrato aleatório, por, o cara da fase, então, você vai ganhar 4 contratos ali, na real, né, pelo cara que tá falando ali, o uniforme original grátis, né, a partir, período é de 21 do 9, então, a partir do dia 21, esse uniforme vai tá disponível pra gente, pra gente jogar e ganhar ele, né, vai ser igual aquela vez que ela fez, você joga, ganha e já era, pera, é só jogar, pera e ganha, é que é o, tipo, 24, 24, 24, type strike, unitão, hein, cara, mas não pra gente usar, eu uso muitos uniformes que a Fona me dá, ó, especial de login, e ó, especial de login, todo mundo vai ganhar contato aleatório, tá ali, ó, vai ter 120 moedas, né, 4 contato, não falei, ó, serão 4 contato aleatório, 120 moedas, 60 mil XP, 360 mil GP, né, 7, 7 vezes durante o curso, cada período da promoção, é, é aquela vez, aquilo que a gente falou lá, 12 do 9 a 18 do 9, é, um login, o primeiro login, um contato aleatório, segundo, o sétimo login, 30 mil GP, no dia 18, dia 25 também, a mesma coisa, não muda nada, ela vai só repetir, 4 períodos lá que ela sempre fala, então, você vai ganhar, no evento de turnê especial, vai ganhar, é aquele lá que a gente mostrou com as 400, já mostrei já, com as 400 mil GP, para ser 150 mil GP, né, então, tá aqui, aí, se for novo, né, o primeiro finalizar as partidas, o cara ganhar, essa iniciativa para quem é novato, evento desafio especial, é o gol, regra do gol de ouro, vai voltar também, a partir do dia, dia 21, então, vocês já estão sabendo, que vai ter o gol de ouro, né, o gol em gol, só que só vale 40 mil GP, vai continuar fazendo testes, é do dia 21, dia 28, do dia 28 ao dia 5, né, o objetivo da promoção, né, o stand-up em andamento, que é o que a gente falou lá, 4 programas de treino, 100 moedas, 100 moedas, 120 mil, 120 mil, experiência de XP, 400 mil GP, andato, né, período é de 7 do 9 a 28 do 9, do 21 do 9 a 5 do 10, né, figure football, evento de turnê, o starter, eventos temáticos, todos os eventos, 50% de desconto do par de partida, eu já vou mostrar lá também, né, que é nesse relançamento, né, olha aqui, bora, pronto, aqui, ó, falei pra vocês o highlight do lado aqui, ó, na seta aqui, ó, ali, ó, ali tá tudo ali o que vai rolar nessa promoção aí, durante a temporada toda, tá, vazou também aqui, ah, é verdade aqui, a distribuição de estreia do jogo, ó, deixa eu pegar também, ó, 5 mil futebol points, aí, ó, aí, eu daremos 5 mil futebol points pra comemorar o início da temporada, eu troco seus pontos pelo Gertberry, da, na, de ponto, vou lá na lojinha pra ele dar uma olhada lá, né, o período é de 7 do 9 a 25 do 9, né, tá aí, acesso ao site oficial, nós vamos, nós vamos acessar e já resgatar isso aqui, mas eu vou lá na loja, então tá aí, a promoção também vale, tá, rapaz, tá valendo aí, ó, hoje, de hoje até o dia 25, pra você garantir, tá valendo aqui, né, já vimos isso aqui, já vimos isso aqui, já vimos isso aqui, agora vamos ver as missões, que eu não vi, né, é verdade aqui, olha, as missões, paz de partida eu já mostrei, e as missões, né, o Messi nessa capa maravilhosa, aquelas missões lá que a gente falou, que tá aí, ó, você vai chegar aqui, você vai ter que fazer, essa aqui é o quê? jogar o evento start, você precisa fazer, é por gol, é isso mesmo, você precisa fazer 18 gols, fazer 18 gols aqui, né, pra concluir, pra quem tiver com dúvida, é só você clicar aqui em desafiar, tá te manda pro evento, tá, quem não sabe, dentro do, se você clicar desafiar, te manda pro evento, o que é pra você fazer, tá aqui, ó, beleza? É prático, né, já pega lá o seu, paratinho, esse aqui, já é também pro gol marcado também, você precisa fazer 6 gols, aí você quer dentro do National Teams, né, dentro do National Teams, a pergunta também, de novo, é só você clicar aqui, clica em desafiar, né, aqui, ó, quem desafiar, te manda direto pro National Teams, tá, é bem, bem, prático, na Liga Fútbol, né, tem, você precisa fazer 12 gols, né, liberar todas as premiações, de novo, é só clicar aqui, é só que aqui, você sai, vou ter que voltar de novo aqui, porque você clica aí, por desafiar, já te manda direto pra Liga Fútbol, tá, eu tô na quinta divisão, não julguei, verdadeira, visão, vou voltar ali, para dar as missões, para, puxar a minha explicação pra você, beleza? É do Liga Fútbol, né, já gostei, pra desafiar, você tá lá, e o das moedas, você vai concluindo o objetivo, vai concluir, 6 objetivos, já vai pegar 50 moedas, os objetivos, você ganha 2 programas de treino de habilidade, essa primeira leva aqui, tá, e, basicamente, é, é o que continua normal, basicamente, essa é a atualização, cara, essa atualização, eu já conversei com vocês aí, tá, então tá aí, rapaziada, o, esse é o resumão da atualização semanal, vai ficar bastante longo aí, assista o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu pitaco, e aqui a Ju, da resenha que a gente vai continuar aqui, e o que a gente, deu uma passeada inteira, essa atualização da Konami, vamos aqui continuar live, vamos ver como é que fica a resenha, entendeu, tamo junto, aquele abraço, e fui, e aí e aí e aí e aí e aí e aí